E aí, combate safado, ó, eu sei que vocês estão cansados de saber, mano, mas usa o meu código aí, quando vai comprar roupa de jogo premium, rola aí o microfone todo bugado, mas x uma cena na roupa de jogo premium, ah, aham, só x, mano, e bora cá, fui. É o seguinte, então, no vídeo de hoje, eu decidi fazer uma parada meio diferenciada, eu acho que nunca ninguém fez isso, se não me engano, só os meus amigos que eu dei ideia pra eles, que é o Egon Blocks, o Henrique, mas é o seguinte, eu fiz aqui minha nova conta, porque eu vi que vocês estavam reclamando demais, que o Pet Simulator tava muito Patreon, né, que tipo, você tinha que pagar Robux, pra ser forte no jogo, então eu falei, mano, eu vou criar uma conta aqui, onde eu vou jogar jogos e não vou pagar nada de Robux, e mesmo assim, eu vou continuar sendo forte neles, eita, caiu. É, Bacon, levanta aí, Bacon, então, basicamente, no primeiro vídeo, o que eu vou fazer é pegar itens grátis, tá bom? A primeira coisa, você começar uma conta, você tem que pegar item grátis, não tem essa, você não vai começar a jogar um jogo, você tem que pegar os itens grátis pra fazer um avatar legal, então esse aqui vai ser meio que um tutorial e também vídeo pra você pegar todos os itens grátis que estão disponíveis no Roblox, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então eu vou pegar promo codes também, eu vou pegar alguns itens que a gente entra nos mapas e faz, pra gente, no final da série, a gente vai gravar, tipo, uns 3 episódios, pegando todos os itens grátis, pra gente montar um avatar legal, grátis, totalmente grátis, pra pagar nada de Robux, tá bom? E se você estiver perguntando, ah, Marcelo, que mapa é esse aí que você tá jogando? Que mapa é esse? Mó legal, passe aí, vídeo. É, é, o meu jogo não tá pronto ainda, mas daqui a algum tempo vai tá legal pra gente tá jogando junto. Então vamos começar o vídeo aqui, não esquece de deixar o like aí e se inscreve no canal se você é novo, eu tô cansado, vai. Vai, velho, vai pro vídeo. Tá pegando os dois mais recentes, por enquanto, que é essa mochila Natsumetsuri e também essa asas mecânica aqui. Ah, você pode ver que não dá pra pegar ela, tá vendo que este é um item exclusivo do iOS, que meio que é do iPhone, do Mac e tal, não dá pra mim pegar. Só que tem um truque que pra pessoal do PC e do celular, que é Android, conseguir pegar esses dois itens, eu já ensinei. Então eu vou fazer eles aqui rapidinho, mas caso você não conseguir, é só você ir no meu canal secundário que lá eu ensinei, tá? É só eu digitar a Bolt config aqui em cima, aceitar o risco e aqui eu vou ter que digitar uma coisinha. Que no caso é esse passo dois aqui, ó, passo dois, lá no meu canal secundário, é Marcelo X. Vou colocar aqui e vou colocar texto aqui e vou clicar no mais e aqui vou digitar um texto, que é esse passo três aqui, ó. Passo três, vou colocar aqui, pronto, agora eu dou yes e gg, mano. Agora eu só venho aqui nos itens do F5 e já posso pegar eles no meu inventário, tá bom, ó. Os dois itens bem daurinhas, vou dar F5 aqui e ele já dá pra pegar também, tá vendo, ó. Os dois aí já estão no meu inventário. Vou vir aqui no meu avatar, ó, só pra vocês darem uma olhada que realmente tá aqui, ó. Cadê aqui, ó, eles dois aqui, tá vendo, ó. Asas mecânicas e mochila Natsumatsuri, é os dois que eu já peguei aqui primeiro. Já o próximo item aqui, na verdade, mais dois itens, eu vou ter quatro itens, é da Nerf, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que eu fui aqui no salão da Nerf, nos eventos, entrar no salão. E aqui, eu vou entrar e dar play aqui, pronto, e aqui dentro vai ter dois itens, tá bom? Beleza. Beleza, acabei de entrar aqui, a primeira coisa que tu vai ter que fazer são dois brinquedinhos aqui que você vai ter que... Eu acho que a maioria do pessoal já pegou esses itens, mas é só você vir aqui, ó. Tu vai apertar no app da Claymatin e ele vai pegar esse chapéu aqui que tá aqui dentro. Esse chapéu com essas balas de Nerf, tá bom? Aí, ó, vai pegar aqui o chapéuzinho e pegando o chapéuzinho a gente vai tá ganhando ele. Eu não sei porque que eles não deram aquelas coisas ali, né, aquelas arminhas de Snuffer, mas aí eles deram esses outros aqui. Coletei, agora o próximo já é aqui na direita, tu vem aqui na direita mesmo aqui nesse outro brinquedinho. Olha lá, tá até o Gabriel aqui, ó. O cara tá desesperado falando caps lock. Vamos selecionar qualquer uma aqui, selecionei do murder mister oi. E agora é só você fazer algum ponto, não importa se você não fazer ponto ou fazer ponto, vai dar na mesma, tá? Só você atirar ali, ó. Atirou, atirou, atirou. Na verdade, ele tá falando que eu não tenho bala. Que esquisito, ó. Enfim, né, vamos ver. É só terminar acabando aqui que a gente vai ganhar o item. Aí, vai acabar aqui agora. Eu não sei, bugou. Olha lá, o resultado foi zero. Mas mesmo assim, eu ganho o item. Enfim, é isso aí. Ganhamos aí dois itens aqui na verdade, não. Já os próximos aqui, é o seguinte. Eu pesquisei Kratos Challenge aqui em cima nos games. E você pode ver que apareceu aqui, ó. Kratos Challenge, Kratos Challenge, Kratos Challenge. Quatro Kratos Challenge, mano. A gente vai, cada um deles, pegar os itens desses quatro mapas, tá bom? E entrando aqui, é bem básico. Então vai fechar isso aqui. Vai vir aqui nesse, onde esse pessoal todo tá aqui, ó. Nesse trem aqui. E ganha prêmios. Clica aqui pra interagir. Goate. E é simplesmente você fazer essas coisas aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Sala no chão. Ah, pode... Qual seria melhor? Pode proteger melhor a sua conta, né? Aí tu vai fazendo aí e vai ganhando. Ah, pã, você pode acessar. Assim. Pode acessar, ok. Ao desenvolver o jogo, qual eficácia deve salvar o trabalho? A cada dez minutos? Não, não sei. Após fazer uma tração importante? Não, não. É só você ir chutando. Não importa se você falar errado ou certo, tá? Aí, beleza. Só que aqui seria mais interessante o... Beleza, aí, ó. Ganhei aqui primeiro esses pau-dorns aqui, ó. Ele é bem da hora, mano. Tipo, é de graça e a gente vai tá ganhando. Pronto. Ganhei aqui o primeiro, ó, aí, ó. Você vai ver que aqui já vai tá completinho. Agora a gente vai colocar aqui o segundo, tá vendo? É só você responder qualquer coisa. Você tem que responder três perguntas corretas. Beleza, terminei aqui o outro. Olha aí, o que que eu ganhei? Não mostrou nem a foto, mas eu acabei de ganhar outra coisa ali, ó. Deixa eu fechar. Enfim, aí fechando vai aparecer novamente. Tá vendo que tá um lag aí? Às vezes pode estar acontecendo esses bagulho tipo de lag, tá vendo, ó. Deixa eu clicar aqui pra interagir novamente. Aí, tá vendo, ó. Olha lá como é que demora. Aí você vai fazer o terceiro que agora é só respondendo. Beleza, terminei aqui a próxima. Aí, ó. Ganhei esse cachorrinho aqui da lua. E é uns itens bem legais, mano. Eu acho que esse Creator Challenge aqui é o melhor, com certeza. Vou clicar aqui pra interagir novamente. E tem mais três aqui pra tá fazendo. Então são seis itens grátis só nesse mapa aqui, ó. Vamos responder qualquer coisa aqui. É, ó. Falso, tanto faz, enfim, aí, ó. Beleza, terminei o próximo aqui. Aí, o que que eu ganho? E aqui já é o quinto. Vou responder qualquer coisa aqui, ó. Beleza, finalizei aqui, ó. Aí, já ganhei essa lata, essa mochila de lata aqui. Beleza, mano. Deixa eu ver se acabou, ó. Acho que já acabou, né? Tipo, seis. É, ganhei aqui seis itens grátis só nesse mapa, velho. Deixa eu ver. Peraí, ainda tem mais esse? Beleza, finalizei agora. Agora, ah, ganhei a gente o pack agora. Foi seis itens só nesse mapa, mano. Que da hora, hein. Pega aí, hein. É importante. Agora eu vou pro próximo Creator Challenge aqui, ó. Creator Challenge Kiss. Eu já fiz esse daqui, que é as duas naves. Vou fazer esse daqui agora, que é dessa cidade aqui. Beleza, entrando no mapa, basicamente é a mesma coisa, só que aqui são três só, tá? Você vai responder qualquer coisa aqui. Aí, ó. Vou enviar a resposta. Vou enviar aqui. Beleza. Aham. Ok. Todo dia. Enfim, você vai colocar qualquer coisa. Não importa se estiver errado. Pronto. Já ganhei o item que... Ah, é do Godzilla aqui, ó. É do Godzilla. Ganhei essa cabeça de dragão aqui. Agora a gente vai fazer aqui o segundo. Eu não sei por que o Creator Challenge do Roblox oficial é uma coisa de Godzilla, tá ligado? Muito esquisito. Mas... Beleza. Agora ganhamos aqui uma mochila, tá vendo? Essa mochilinha aqui, na verdade, ela é bem da hora. Mesmo que seja do Godzilla, ela é uma mochila bem legal. Agora a gente vamos pro último aqui, ó. Vamos colocar qualquer coisa aí pra ganhar o item rapidinho. Terminei aqui, agora ganhou uma asa, mano. Olha a asa que da hora. É muito bom essa asa. Sinceramente, é uma das melhores asas das dragões. Aqui é a mesma coisa. Vocês podem ver que tem seis itens. E é do Godzilla também. Caraca, só tem... Não, esse daqui é do Jurassic Park. Esse aqui é do Jurassic Park. Tem até imagenzinha, velho. É, então. Basicamente, aí. Ganhamos aqui o primeiro. A gente já ganha o item. Só que aqui não mostra qual item a gente ganha, mas a gente já ganha a badge. Fazer todas daqui, mano. Eu não vou mostrar um por um, não. Mas é só você fazer a mesma coisa aí. Pô, terminei as seis missõezinhas do Corito Challenge. Agora vamos pro próximo. Aqui no outro é a mesma coisa, velho. Tu vai fazer aqui as missões, ó. Só respirando coisas aleatórias. E pronto, ó. Vamos só finalizar esse daqui. Se vocês darem uma olhada. É bem fácil pegar esses itens de Corito Challenge. A gente não tem nenhuma desculpa. Tipo, é bem fácil. Olha, terminei aqui. Vou ganhar a badge ali. Então, no caso, eu também ganharia o item. E vou fazer esses outros aqui pra terminar. Finalizei eles aqui. Agora eu já tenho três itens a mais no meu inventário. Aqui na aba de promo code, a gente também... Na aba realmente de promo code aqui, ó. Resgate e tal. Roblox.com promo code. Enfim, tu vai colocar esses aqui. São quatro promo codes que ainda tá funcionando. Que é o Roblox do 2021. Pronto. Agora tem o Spider Cola. Você vai colocar esse daqui também. Ó, beleza. Tem esse daqui que é o Twitch Roblox. Beleza? Acabei de resgatar também. E por último é o 100 mil seguidores, tá? Em português mesmo. 100 mil seguidores. Resgatando, pronto. Conseguimos quatro itens em menos de um minuto. Vamos entrar agora no mapa que é o Slend of Movie. Esse daqui também tem quatro itens, se eu não me engano. Vamos entrar aqui rapidinho. Caraca, é muito fácil conseguir item grátis hoje em dia, mano. Entrando aqui, tu vai vir aqui nesse robôzão bem aqui no meio. Tá vendo a seta aqui, ó. Vai clicar pra interagir. E vai o Render Code. Aqui você vai colocar alguns códigos que o primeiro é da... Vamos colocar tudo em maiúsculo mesmo. Cadê? O D, Y, I assim. É bonitinho. Conseguimos. Tem o Strike A Pose também, ó. Strike A Pose. Render em fácil. O outro aqui é World Alive. Assim, ó. Desse jeitinho bonitinho. Aí, World Alive. É só você pausando o vídeo caso você não conseguir pegar o promo code, tá? O próximo aqui é o Setting Stage, tá? Configurações ao estágio. Esses aqui mesmo. Pausou o vídeo. Beleza. Sucesso. O próximo aqui é o Victory Lap. Pronto. Conseguimos aqui o sucesso. Beleza. E pra finalizar, o último é Get Moving. Finalizamos aqui. Conseguimos, mano, cinco itens em menos de um minuto. Meu Deus. É bem correto. Vai fazer um skin bem da hora agora, hein. Já o próximo aqui a gente vai pesquisar a Mansão of Ondra. Aqui, ó. Em... Mesmo aqui. Esse mapa aqui, ó. Esse daqui. A gente sabe muito bem qual que é. Vamos entrar nele aqui. Beleza. Vamos aqui escolher o aplicativo. E abrir o Roblox pra gente resgatar mais isso. Entrando aqui, basicamente... Olha, ó. O cara com o lobinho. Mas o momento vai ter que vir aqui nesse... Nesse trem aqui pra gente pegar alguns itens. Pode ver que o pessoal já tá aqui com a maioria dos itens. Vai clicar aqui em Get. Vai render code. E aqui você vai fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo. Vamos colocar aqui. O primeiro é Particle. Wizard. Colocamos aqui. Beleza, conseguimos. Já o outro aqui é FX Artist. Colocou aqui. Também pegou. O terceiro é Board Walk. Beleza. Colocou aqui. Também pegou. O quarto é Chinggis Gubum. Assim, desse jeito mesmo. Conseguimos aqui. Render o sucesso. E o último mais importante. Não é por último que ele é menos importante. Mas ele é o mais importante porque ele é o mais bonitinho que é o Glymer. Pegamos aqui. É aquele bichinho verdinho que fica aqui no ombro. Ele é muito... Não, na cabeça. Igual essa menina tá aqui. Tá vendo? Esse bichinho aqui. Só que ele tá escondido no neto dela. É isso. Conseguimos aqui. Mano, pegamos muito isso. Agora a gente vai entrar no mapa do Stranger Things Starcoach Mel. Tá bom? Vamos entrar aqui nele que também tem alguns itens legais aqui que a gente pode estar conseguindo. Vamos aqui abrir rapidinho. Bem, de cara, só de a gente entrar no mapa a gente ganha o chapéu do Dustin, tá? Vamos dar claim. Pronto, conseguimos. Mano, exato. Só fazendo isso tu vai ganhar o item grátis. Que é o cabelo do Dustin. Agora, se você quiser ganhar mais itens, é só você vir aqui falar com o Mike e fazer minigames. Basicamente, tu vai conseguir coins ali em cima ali, ó. Deixa eu dar net tudo aqui, ó. Aí tu vai conseguir ter que liberar o shop ali, ó. Acessório shop. Quando você fazer todas as missões, você tem que falar com o Lucas, falar com o Will, falar com o Steve. Tem que falar com todo mundo. Depois que você falar com todo mundo, fazer todas as missões que ele mandar, você pode vir aqui no shopping, ó. Só que não vai dar... Aqui, ó. Itens. É, aí você pode comprar com moedas do jogo, tá vendo? Só que eu vou ter que farmar pra pegar e eu não vou fazer isso aqui agora. E mesmo porque esses três dias aqui é uma merda. Só que a gente fechando, aqui do lado tem uma loja que é melhor. Ó, que é a do... Aqui, eu posso apertar shift com o mais rápido. Aqui tem uma loja que é melhor, que é a do lado ali, que é a concorrente. Aí, tá vendo, ó? Tá vendo como é que os itens são melhores? Isso aí. Tem packages, no caso. Eu acho que o que vale mais apenas é o do Demogorgon, o S que se lá. Enfim, mano. Só entrando, você vai ganhar um item grátis muito da hora. Pra gente finalizar aqui, vamos ver, né? O próximo é Derrote os Enganadores, tá? É só você pesquisar aqui, ó. Vamos em Experiências. Vamos ver se a gente acha ele. Derrote os Enganadores. Esse aqui mesmo, tá vendo? Tu vai vir aqui, vai dar play e você vai pegar um item muito da hora. Que, se eu não me engano, é um dos melhores, tá? É um escudo muito bom. Pra você entender o que você tem que fazer aqui nesse mapa, é... Só pegar escudinhos. Tá vendo? Os escudinhos estão aqui espalhados no mapa. Você vai pegando todos eles aqui. Você tem que pegar, se eu não me engano, é 18 ou 15, alguma coisa assim. E aqui tá 0 barra 10. Tá, como que eu faço pra esse 0 barra 10? É... Supi, né? Pra 1, 2, 3, 4. Deixa eu só pegar esse escudo aqui. Vai pegando todos os escudos que você achar, tá? É muito importante. Coloca o mouse aqui assim. Bem, pra você fazer isso, é só você falar com essas pessoas aqui, ó. E colocar não confiável, tá? Ok. Aí, tá vendo que subiu ali? 1 barra 10. Deixa eu pegar esse escudinho aqui. Vai pegando os escudos e também fazendo isso aí. Você vai ganhar um escudo muito da hora, tá? Bom, aqui tem outro que é um pôster. Tu vai clicar e vai falar não confiável. Pronto. Aí, beleza. Ali em cima também tem um escudo. É só basicamente tu pegar os escudos e... E nesses pôster falar que não é confiável, tá bom? Ah, vou subir aqui em cima. Tá vendo que tem outro? É bom sempre você deixar o mouse por cima. Dá pra ver até as coisas do Roblox. Eles não tiraram transparência. Aí, beleza. Deixa eu falar. Ok, tem um ali em cima, tem um aqui. É só ir nos caras, tá vendo? Pega uns escudos aqui. Aí, ó. Já peguei 7 escudos, bem fácil. Vem nesse cara aqui também e fala que ele não é confiável. Ó, tá vendo ali, ó. 2 barra 10. Vou falar que ele não é confiável. 3 barra 10, entendeu? É só você ir nos pôster nesses caras. Vendo pra cá, aqui tem um escudo. Aqui tem um pôster. Olha lá. Só acontecerá isso errado. Em breve, não. Não é confiável. Pronto. Que legal. Ok. Ok. Ali tem um escudo também e com certeza ali em cima também tem outro. Peguei escudinho. Agora eu vou subir aqui em cima, pegar outro escudinho e falar com aquele cara que ele não é confiável. Tá vendo que Roblox ensinando as crianças a não serem roubadas. Não confiável. Outro pôster aqui. Tu vai clicar e colocar não confiável. Aqui embaixo, se eu não me engano, tem escudinho aqui, ó. Aqui embaixo tem escudinho. Vai pegar o escudinho e pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem escudinho aqui também. Aqui tem pôster. Tu vai falar que não é confiável. Que é não confiável. Aí já foi 7. Ali embaixo também tem um cara. Olha lá. Você já encontrou este. Pronto, ó. Aqui clica. Não confiável. Pronto, que legal. Pega o escudo. Deixa eu ver. Eu preciso achar mais duas pessoas, ok? Aqui, ó. Tá vendo? Não é pessoas. Também tem uns pôster. Não confiável. Falta só mais um agora, mano. Que se não me engano é esse daqui, ó. É, já encontrei este. Peguei escudo. Ali tem mais um escudo. Eu acho que a última pessoa pra me conversar é aquele cara ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Vou clicar nele e vou falar que ele não é confiável. Pronto, ó. Aí eu já ganhei uma badge. Se eu não me engano é... Eu não sei se é essa badge que você tem que pegar pra ganhar o escudo. Mas eu acho que vocês tem que pegar os escudos também pra completar. Já peguei 15. Se eu não me engano é 18 mesmo. Pega aqui o escudo. Beleza? Tem mais... Só mais dois ali em cima. Peguei aqui o escudo. Agora só o último pra gente finalizar aqui e ganhar realmente. Pronto. Peguei. E... 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 18 foi. É 18 escudinhos. Beleza. Ganhei aqui o prêmio ali, a badge. Que no caso é o escudo. Já o próximo mapa é da Muré... Muré Maravilha. É, então. Esse evento aqui, ele vai realmente... É a mesma coisa do Stranger Things. Você precisa fazer missões e arrecadar cônios pra comprar itens. Tu não vai comprar com Robux, obviamente. Mas tem como também. Mas o que você vai fazer é fazer missões no jogo. Ganhar dinheiro com essas missões e comprar os itens aqui na loja, tá bom? Exclusive... Não, não quero falar com você não, Diana. Cala a boca, mulher. Vaza daqui. Vaza daqui. Cala a boca. Aí o shopping. Já foi pro shopping. Tá carregando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não sei o que tá acontecendo, mas parece que... Toda vez que eu tento entrar no jogo, a minha conexão cai. Eu não faço ideia, velho. Ó, tô tentando falar, não aparece nada. Mas aqui, se você entrar no mapa, tem essa mulher. Que se você vir nessa mulher, você clicar EV. Tá vendo que não tá carregando? Porque caiu o jogo. Mas vai ter alguns itens e fazendo algumas missões, você consegue aí comprar os itens que estão aqui. Tem como comprar com Robux e com conta. Aqui no meu canal, ó. Truque pra ganhar moedas infinitas e todos os itens da Mulher Maravilha. Eu ensinei uns truques legais aqui, tá vendo? Pra você tá aí pegando moedas e comprando os itens mais altos. Tá vendo? Tem asas, tem cordas e machadas legais, tá vendo? Tem escudos. Então tem muito item legal que você pode tá conseguindo aí, tá bom? Pode ver que é bem da hora mesmo. E por último aqui, o Red Player 2. Na verdade, eu vou tá ensinando a pegar todos esses itens num próximo vídeo, que é o episódio 2. Mas já tô deixando claro aqui pra vocês que tem como vocês pegarem esses itens aí também. Entrando aqui no mapa do Red Player 2, tu pode vir que... Pode ver, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 itens grátis que você pode tá conseguindo. Eu recomendo você fazer de, sei lá, o que você mais gostar. Ou se você quiser pegar todos, tu vai entrar aqui em algum portal e você vai ser teletransportado pro mapa. Eu não vou ensinar isso aqui hoje, mas eu posso ensinar num próximo episódio caso vocês quiserem. Tá vendo? A gente foi teleportado por pico. Ah, agora é o grande momento. Eu realmente tô ansioso pra ver isso aqui com vocês. Eu vou clicar aqui, eu peguei todos os itens, agora eu vou clicar aqui em avatar e ver todos os que eu peguei, velho. Agora, mano. Olha o tanto de item, doido. Só item top também, tá? Pelo amor... É muito item. Caraca, meu. É muita coisa. Pra falar a verdade, mano, é muito item. Tipo, olha... Não tem mais desculpa pra você não pegar item. Ah, o outro método também é só vocês virem no catálogo. Aí vocês vão aqui, ó, ver todos os itens. Aí você vai abaixar aqui embaixo e vai colocar grátis. Tá vendo aqui, ó? Grátis aqui embaixo. E pronto, mano. Tá aqui, ó. Todos os itens que você pode estar pegando de graça, tá bom? Tem muita coisa também. Vai de você, caso você quiser pegar. Isso daqui é legal pra pegar. Postinho legal pra pegar. Isso aqui também é legal pra você pegar. Tem muita coisa, mano. Olha isso. Isso é legal pra pegar. É muita coisa que você pode estar pegando. É muito... Sério, é muita coisa, sabe? Tem todos os chapéus de todos os países também. Agora aqui já vem as camisas que você pode pegar também. É muita coisa, velho. Pelo amor de Deus. Isso você pode pegar tudo de graça, tá bom? Nossa, que doideira. E por enquanto é isso. Só dá pra pegar esses itens. E se eu esqueci de algum, comenta aqui embaixo. Porque eu acho que dá... Tem como pegar novos ainda, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Não se esquece de deixar o like. Se inscreve aqui se você é novo. E tchau, tchau. Meu nome é Júlio. E tchau, tchau.